Amigas e amigos do Maranhão, Lobão Filho é um jovem que se destacou no Senado como política atuante, competente e responsável. Como presidente da Comissão de Orçamento, Lobão Filho contribuiu para viabilizar recursos que ajudam o desenvolvimento do Maranhão e do Brasil. Eu tenho certeza de que Lobão Filho será um grande governador para ajudar Dilma a fazer mais pelo Maranhão e pelo Brasil. Para governador, vote Lobão Filho.